Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal, que é o Denis Ribeiro que está falando. Pessoal, vou trazer para vocês aí muitas pessoas aí que ficam falando desse doutor aí. É Breno Grugui Pereira, OAB do Distrito Federal, e ele se intitula advogado dessas operações. Inclusive tem muitas pessoas que falam para provar se ele não está cometendo algum tipo de crime. Com certeza ele está, porque ele fala para as vítimas dessas operações fraudulentas, tanto de Ranieri, como Osório José Lopes Júnior, e tantos outros. Ele também dá viés de credibilidade nessas operações que não existem, que já foi desencadeada pela Polícia Civil do Distrito Federal e pela Polícia Federal do Mato Grosso. Então eu vou falar para vocês mais ou menos, para você que não entende, e muitas pessoas falam para mim, sobre a ética do advogado. O advogado, como qualquer outro profissional, está submetido às normas de conduta profissional, tendo em vista a necessidade de uma postura ilibada, digna, decorosa, correta, independentemente legal e verdadeira para que a própria classe de advogado seja vista como tal, dando-lhe credibilidade e respeito dos que lhe precisam, além de se evitar as sanções estabelecidas. O presente artigo se dispõe a realizar uma breve análise sobre a ética na atuação profissional do advogado, tendo como suporte teórico a legislação vigente, assim como a doutrina e produções acadêmicas que tratem o tema. O trabalho, portanto, terá como metodologia fundamentada a revisão biográfica, pretende-se, portanto, trazer a conceituação importante para dar início à introdução do tema, como também vislumbrar os princípios que servem a deontologia florense e, por fim, ressaltar as questões relevantes e presentes no manual. Então, pessoal, o que acontece? Dr. Breno Grug Pereira, que está aí muita gente que defende ele, e fala que ele não está cometendo um crime, fala para você o simples fato de estar falando que essas operações existem, ou é um mantenedor, e está provavelmente aí que você pesquisar aí no artigo 171 do Código Penal, que é o estelionato, mantenedor ou coautor a pessoa que divulga em redes sociais, no seu parágrafo segundo e quarto, e foi a lei sancionada aí em 2021, todos que falam a respeito dessas operações estão, de forma direta ou indiretamente, dando viés de credibilidade nessas ações. Inclusive, temos áudio aí do Dr. Breno Grug Pereira, falando se as pessoas procurarem a delegacia de polícia civil para fazer o boletim de ocorrência, e se irá perder as bênçãos. Ou seja, já tem mais de 20 anos, 23 anos, que estão aí muitas pessoas ainda falando que acreditam em operações. Temos aí a prisão do Osório José Lopes Júnior, também que foi condenado em Goiás, em 27 anos de reclusão, em regime fechado. Temos também a prisão do Paulo Roberto Salomão, que ocorreu, e também a prisão do Anselmo Ramos, do MRL Bank, aonde o senhor Benenogru Pereira, que eu vou deixar um áudio aí para vocês, não é a voz dele, mas é o que ele fala, ele mesmo fala, vou deixar aí para vocês ver o inteiro teor dessa conversa que ele fala, mas vamos lá. A ética está presente na vida e em sociedade. Assim também acaba por normatizar as condutas profissionais. É impossível revisar sempre que possível a ética profissional do advogado. Dessa forma, pretendemos fazer uma análise breve sobre os conceitos do advogado. A ética tem o seu termo originado, etimologicamente, do idioma grego, que vem o étios ou éticos, que significa e costuma e trata-se da ciência do moral, do comportamento dos homens em sociedade. Estuda a valorização e a conduta e da ação, como também trata-se da prática de conjunto de normas de comportamento e de formas de vida que objetivem o bem. Assim como foi colado, a ética muda conforme a sociedade, a que está inserida, como também pela profissão e até a pessoa de pessoa. Também temos aqui várias coisas aqui que fala. E a conduta é o comportamento e harmonia ou desarmonia com a lei, a moral e dos bons costumes. O comportamento é o modo pelo qual uma pessoa age no meio social e exerce as suas atividades. A moral é a parte da filosofia que trata sobre os costumes, deveres e conduta dos homens na relação sociais. O seu termo deriva do romano moris que significa é costume. Então, a ética profissional trata-se de um conjunto de normas de conduta que as pessoas que desempenham determinação, função, são submetidas, seriam morais, singulares, compondo assim os direitos e deveres dos advogados. Nesse caso específico, a ciência dos deveres recebe o nome de deontologia, já a dos direitos de celulogia. Então, o doutor Breno, como se diz, ele está aí cometendo esses atos aí, dando viés de credibilidade, né? E muitas pessoas falam que a gente está falando mal do doutor Breno, né? Que ele fala aí para as pessoas não ir prestar queixa na delegacia e respeitar esses gestores, né? Aí, como se diz, a gente fala para vocês que ele simplesmente está sendo um coautor, né? Ou mantenedor desses crimes hora falado. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, o advogado, ele tem as suas prerrogativas, né? E outra coisa também, quando ele pratica esses crimes aí, ele será investigado primeiramente pelo os pares dele, ou seja, para o AB, né? Sendo feita aí uma denúncia para o AB, para apuração dos fatos onde esse doutor Breno com certeza poderá prestar alguns esclarecimentos porque ele fala para as pessoas não procurar a delegacia de polícia para fazer essas denúncias que nós todos sabemos aí que estão levando muitas pessoas ao erro. Aí, para você denunciar um advogado, é um processo sério e nem sempre irá resultar na expulsão do advogado da OAB. Isso todos nós sabemos que eles serão protegidos pelos próprios pares deles, né? Mas muitas coisas também você pode fazer o seguinte, reúna provas contra o advogado, a OAB só irá aceitar sua denúncia se houver um forte indício de que seu advogado agiu contra a ética da instituição ou foi negligente. Exemplos de provas são e-mails não respondidos, registros de ligações não atendidas, conversa que seu advogado age de má fé e etc. É o que o Dr. Breno está fazendo que ele sabe muito bem que essas operações não existem e essas operações de trilhões, quintilhões, centilhões, nonilhões não existem tanto que já foi desencadeada pela operação Falso Profeta em Brasília e também uma operação pela Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. Aí eu falo aqui o seguinte, procura o AB da sua cidade, a ordem dos advogados e o local mais indicado para fazer a denúncia. Isso porque está mais próximo de você e possivelmente seu advogado também. Apresente as provas ao AB e peça para dar a entrada num processo contra o advogado. Aguarde a posição da instituição e o processo interno que pode levar antes e por fim será arquivado. Mesmo assim, denunciar é muito importante. Procure outro advogado para atuar em sua causa. Então, o que acontece? Isso aí é como denunciar o advogado para a OAB e ele mesmo ele está levando as pessoas ao erro, praticando o crime de estelionato e todos nós sabendo que ele está induzindo ou mantendo alguém em erro. E muitas pessoas vêm aí no perfil falar para mim que eu tenho que provar. Ele que tem que provar para nós que essas operações existem. Porque os advogados que tentam obter vantagem devida induzindo o juízo em erro fera o artigo 14 inciso 1, 2, 3 e 5 do Código de Processo Civil pois todos que participam ou atuam no processo devem proceder com boa fé e lealdade. Então, o que nós falamos para você ou também que fala que o Estatuto da Advocacia determina que a conduta dos profissionais que incidirem em erros reiterados que evidencie etnia profissional constitui infração disciplinar no Corte 32 que determina que o advogado é responsável pelos atos que no exercício profissional pratica com dolo ou culpa. Então, isso aí o Dr. Breno sabe muito bem o que quer dizer isso aí porque ele é advogado e muita gente fala que eu tenho que que ele vai processar vai fazer isso e o que eu falo para você é o seguinte Dr. Breno está mesmo ele mesmo fala que ele é o advogado das operações advogado dessas operações então o que que ele está praticando ele está praticando contra até mesmo a instituição da advocacia outro sim também seu advogado perceber que a partestagem de má fé ao longo do processo causítico se ético for tem o dever de renunciar o mandato o advogado deverá ser responsável nos casos em que agir de má fé a revelia da parte também quando não seguir as recomendações de seu constituinte aí tem mais também o advogado poderá ser responsabilizado por civilmente quando causar danos aos seus clientes seja por uma omissão seja por ação mediante sua responsabilidade contratual que decorre é de um mandato o advogado também que for no caso igual ele fala ele pode estar causando danos morais e materiais ao cliente se houver se houver agido com negligência na conduta do processo a conclusão manifestada em voto da ministra Nancy Andridge durante o julgamento da terceira turma do superior tribunal de justiça agora a negligência do advogado ele comete decidia no patrocínio da causa e frustra as possibilidades do êxito de seu cliente e deve responder por danos morais aí pra você denunciar um advogado por má fé e por má conduta é estar endereçada a coordenação nacional de fiscalização da atividade profissional da advocacia conter a qualificação completa do denunciante nome completo nacionalidade estado civil profissão CPF endereço completo com CEP e-mail para notificação e telefone para contato aí pra você abrir um processo contra qualquer advogado procura o AB da sua cidade a ordem dos advogados da sua cidade que é o local mais indicado pra você fazer a denúncia isso porque que lá está mais próximo de você e possivelmente do advogado também apresente provas ao AB peça para dar entrada no processo contra o advogado e pra você aguardar a posição do órgão lá da fiscalização do AB então nada mais é aí do que nós falamos pra você que o doutor Breno está simplesmente dando sendo coautor e mantenedor desses processos aí de operações financeiras e fala pra você que ele ele mesmo fala que ele é o advogado dessas operações então o que que acontece a gente é quando eu vou falar aqui no canal eu mesmo quando eu vou falar que eu tenho certeza do que eu estou falando e o doutor Breno está induzindo as pessoas ao erro falando que não é pra elas irem fazer o boletim de ocorrência contra esses supostos gestores e paymaster que é nome que eles se autotitulam pra dar viés de credibilidade nessas ações delituosas então o que nós falamos pra você simplesmente é isso aí que ele está realmente praticando um ato ilícito e isso como ele é um advogado ele sabe muito bem em quais artigos ele pode ser enquadrado nisso aí agora eu pergunto pra vocês vocês que acreditam nessas operações me fale e deixe aí nos comentários a qual pessoa que você viu ou sabe que recebeu algum centavo dessas operações fraudulentas de Osório e desse todo pessoal que está aí até ele cita aí agora eu simplesmente vou colocar aí não com a voz dele mas as palavras dele né então o que que acontece pra você ver que eu não estou mentindo ele fala a respeito o Ranieri Barbosa que essas operações existem que vai provar entre a polícia o ministério público agora eu te pergunto Osório foi intimado pra apresentar essas documentações na petição inicial nas investigações e também depois na hora das alegações finais no processo que foi prolotada a sentença no estado de Goiás há 27 anos de reclusão e ele não apresentou nada até o momento e com certeza não vai apresentar então o que nós falamos aqui é o seguinte ele está sim cometendo esse crime contra as pessoas e muitas pessoas falam que não que ele está certo que o doutor Breno Gru Pereira não está cometendo nenhum crime então conheça seus direitos né e se você também é vítima desses golpes aí você pode procurar outro advogado e outra coisa o que eu falo pra você o artigo 171 que é obter para seu para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardiu ou qualquer outro meio fraudulento a pena de reclusão pode chegar de 4 a 8 anos de reclusão e multa ainda sendo feito por isso aí então é isso que eu queria falar pra vocês simplesmente que nós sabemos muito bem o que o senhor doutor Breno Grube Pereira está praticando que é coautoria ou também é a respeito dessa indução então aqui ó o parágrafo primeiro aí vamos lá no parágrafo quarto que fala o seguinte a respeito desse crime é de estelionato é fraude de entrega de coisa fraude do penhor né muitas vezes muitas pessoas tem aí vem o seguinte é o artigo 171 do código penal e outras fraudes passa a vigorar com a seguinte o artigo 244 também que é o estelionato como eu já falei pra você o parágrafo primeiro se o criminoso é primário e de pequeno valor prejuízo o juiz pode substituir a pena de reclusão para detenção diminui-la de um terço a dois terços ou aplicar somente a pena de multa parágrafo segundo das mesmas penas incorre quem disposição de coisa alheia como própria vende pergunta dá o pagamento em locação ou em garantia coisa alheia como própria alienação também vende pergunta dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável gravada de ônus litigiosa ou imóvel que prometeu vender a terceiro mediante pagamento de prestações silenciando sobre qualquer desta circunstância então desde já eu te agradeço vou deixar aí a fala do próprio doutor Breno Grugue Pereira que fala que é advogado dessas operações e de antemão falamos o seguinte isso aí poderá ser levado a OAB do Distrito Federal para tomar as devidas providências legais onde ele fala que não é para as pessoas irem na delegacia fazer o boletim de ocorrência ou seja procurar os seus direitos que é devido um grande abraço a todos vocês a cada oito segundos um brasileiro sofre uma tentativa de fraude são golpistas preparados para atacar virtualmente ou não eles estão por todos os lados os disfarces são os mais variados meus amigos muito bom dia muito boa tarde muito boa noite muito boa madrugada eu espero que todos vocês estejam muito bem e com saúde hoje a gente iniciou dessa forma porque eu não sei o horário que vossas excelências terão condição de nos prestigiar assistindo esse vídeo então seja noite seja madrugada seja agora a tarde seja amanhã de manhã receba o nosso abraço receba os nossos cumprimentos receba o nosso carinho e o nosso respeito tem tempo que a gente não conversa e hoje iremos trazer aqui e colocar à mesa diversas informações então vamos 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 dar o pontapé inicial sejam todos muito bem vindos aqui do Dr. Breno Grube o seu advogado o advogado das operações meus amigos primeiramente eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por todo o suporte espiritual e até financeiro que eu recebi nesse momento difícil que a gente atravessa em casa agradeço muito a cada um de vocês as orações as preces o envio de energia positiva aquele pensamento positivo aqueles que se sacrificaram financeiramente para nos dar um pouco de conforto de suporte nesse momento que realmente fácil não está então peço a Deus que abençoe a cada um de vocês e a toda a sua família o mínimo que eu possa fazer nesse momento é agradecer e pedir a Deus que os abençoe muito obrigado vossas excelências já fazem parte dessa história e eu peço a Deus que muito em breve a gente possa ter notícias positivas sobre essa situação familiar muito obrigado de outra parte eu vou deixar um abraço especial aqui para não desmerecer ninguém mas é uma outra situação três amigos eu gostaria de citar o número de todo mundo mas eu acho que nem depois de amanhã eu terminaria esse vídeo aí seria inviável doutor Carbone doutora general doutor Pedro Lemos muito obrigado a empresa fechou os caras foram presos e eu não tenho nenhuma garantia eu e mais centenas de pessoas de que vamos receber de volta se mais uma vida eu teria como agradecer o carinho de vossas excelências que Deus os abençoe o meu muito obrigado bom meus amigos vamos começar a passar notícias e olha hoje separa um tempinho aí porque eu tenho notícia tem tempo que a gente não vem tem tempo que a gente não tem essa oportunidade de bater essa troca Ricardo Brasil está reclamando pastor Clem também a gente não pode subir é pelo carinho mas eu peço que vossas excelências aceitem as minhas mais sinceras excusas porque o tempo na livre da casa aqui de casa acabou me comprometendo muito meus amigos talvez a notícia mais agradável a todos que eu soltaria nesse momento mas vou deixar para o final é que temos gestores prontos com tudo preparado para efetuar os pagamentos isso é real eu vou repetir para não deixar mais de dúvida existem gestores aptos, prontos com tudo pronto para efetuar o pagamento mais à frente eu vou dar uma aprofundada nessa situação isso nos deixa muito felizes isso nos deixa muito contente porque a caminhada fácil não é para viver nesse momento todo mundo aguardando com ansiedade na esperança na expectativa que esses valores que serão bênçãos na vida de muita gente seja um fim liberado e as coisas eu já adianto para vocês porque as coisas estão caminhando não da forma como eu gostaria eu sou muito imediatista até porque não é que eu seja imediatista em novembro representantes da plataforma me autorizaram a falar que realmente haveria pagamento que não passaria de novembro já passou novembro dezembro já nem fevereiro março estamos na metade de abril eu sei que as coisas estão caminhando mas isso é uma coisa muito delicada de se falar porque eu sei que quando me passaram essa informação o cenário era de pagamento mas não deixa de nos trazer uma certa frustração porque a gente vem traz a notícia traz a informação outros gestores também recebem informações e repassam e quando as coisas não se cumprem são justamente os gestores que são os mais cobrados mas a gente continua firme acreditando confiando que tudo muito em breve vai ser resolvido quiser eu bater o martelo e trazer a informação que amanhã tudo se resolve peço a Deus que isso aconteça mas está caminhando está caminhando segure-se mantenham-se firmes porque a gente não vai desistir não tá muito em breve tenho conversado com o pessoal da plataforma e as notícias são boas e já de antemão eu aviso já passo o recado que nem tudo há um momento que a gente tem que fazer silêncio tá porque nem tudo que me é repassado pela plataforma eu tenho a possibilidade de passar para o meu gestor amigo e companheiro Ranieri Barrosa e por quê? porque por telefone hoje já não se fala muita coisa né eu sou contra essa entre aspas né essa questão de silêncio mas se existe essa regra não sou eu que eu vou quebrá-la com receio de prejudicar terceiros tá mas eu afirmo as coisas estão caminhando isso é o que a gente tem recebido de informação e que muito em breve muito em breve as coisas irão acontecer da forma como aguardamos até porque né os processos estão caminhando e seria muito prudente que tivesse liberação antes do fim desses processos dessas ações aí seria muito agradável para a maioria dos gestores aí eu falo maioria porque tem os gestores que apresentaram documentos documentos robustos que garantem uma tranquilidade mas tem gestor que está aguardando apresentou documento mas está mais confiante nas liberações que seria uma resposta de bom um bom tom né uma resposta altura para a sociedade para o judiciário né para a autoridade policial e agora essa liberação seria a prova maior de tudo é que a gente aguarda para poder honrar né a cada gestor que trabalhou sério em prol de todos vocês a gente tem acompanhado tem acompanhado estamos um pouco mais em silêncio observando as coisas mas muito confiantes então eu peço mantenham-se firmes mantenham a confiança e a fé em primeiro lugar as coisas estão fluindo tá bom meus amigos eu vou trazer outra informação aqui eu vim aqui para não ter para não esquecer nada então eu pedi aí não abandone os seus gestores tá os seus gestores eles estão cansados eles estão desgastados com isso tudo porque não adianta a vontade de gestor é ele correr apertar um botão e falar a gente está liberado muito obrigado por tudo que Deus os abençoe mas não está nas mãos deles está um passo acima que seria nos responsáveis como os responsáveis da plataforma tem gente que critica né falando ah fala plataforma quem não entende o que eu estou falando não sabe o que a gente está falando acaba tropeçando mas está um pouco acima dos gestores está na plataforma mas aproveitando a oportunidade já deixando um grande abraço aí para o meu amigo doutor Rodrigo Fernandes do Ilustre eu encaminhei um e-mail recentemente para a vossa excelência e para a plataforma também eu acho que ainda não foi visualizado se pudermos dar esse retorno vai trazer uma alegria muito grande para todos nós tá um grande abraço que eu estou abençoe então eu aguardo tá meus amigos agora quando eu falo para vossas excelências não deixarem de dar um suporte não abandone os seus gestores porque eles não te abandonaram tá eu peço muita atenção nesse momento porque muitos gestores sim acabaram deixando a vida de lado na esperança que tudo acontecesse mais rápido e nesse momento que está tramitando o processo ele precisa do seu apoio que seja uma mensagem de apoio que seja uma ligação de apoio mostre para ele que ele não está sozinho e da mesma forma como você conta com ele para essa liberação ele pode contar com seu apoio moral seu apoio psicológico responder processo é muito pesado não estou falando se tem gente que errou se tem gente que acertou participar de um processo principalmente criminal não é fácil para ninguém eu aponto aqui para vossas excelências não existe gestor nesse meio que não estava aí confiando que seria liberado mais rápido aí nesse momento estão pagando um preço então não abandone o seu gestor mande uma mensagem e mostre a ele que você está do lado dele principalmente se ele precisar às vezes o gestor ele fica constrangido com a situação mas mostra a ele se for o caso de você servir de testemunha para ele para relatar o que você sabe a transparência dele dê um braço a mim eu acho que não custa nada porque muito em breve a gente vai ser surpreendido muita notícia agora fiquem atentos eu vou falar uma coisa que realmente me deixou um pouco chateado e surpreendido se eu pudesse falar perplexo meu gestor não sabe dessa situação ele vai saber esse porvento ele me prestigiar assistindo esse vídeo mas eu tomei conhecimento que um gestor não é gestor ele participa do MRL Bank ele exige em São Paulo estou deixando claro não vou falar não para não constranger em que pese deveria falar para a pessoa ter responsabilidade gente pelo amor de Deus quantas vezes nós falamos aqui agora vou falar do meu gestor meu amigo companheiro Daniel Barbosa aproveitando um grande abraço para vossa excelência e toda a família tá estamos fios gente quantas vezes eu falei aqui no canal e as vezes diretamente com terceiros e com os amigos que a gente estava respeitando todas as medidas judiciais que nos foram impostas que foram impostas a todos os gestores que estão aí inseridos nesses processos criminais que muito além de respeitar as medidas judiciais que a gente tem colaborado de todas as formas com o poder judiciário com a representante dos representantes do Ministério Público com a oportunidade como é que a verdade vem à tona demonstrando a nossa responsabilidade tudo o que a gente fez a gente tem trabalhado em cima disso isso eu cansei de falar aqui pedindo deixamos claro primeiro lugar que respeitando a decisão não estamos nos comunicando não estamos vendendo a porte e olha se eu estivesse vendendo tá dentro da documentação que a gente tem mas atendendo a preocupação do judiciário do Ministério Público e da Autoridade Policial algo paramos imediatamente agora recentemente um colaborador que mora em São Paulo ele teve a coragem de ir no privado de determinadas pessoas falando que estava pedindo ajuda valores né para o EBR meu amigo pelo amor de Deus primeiro que engarrou muita gente né porque nem um centavo foi passado o EBR e segundo eu cansei de falar vamos respeitar nós estamos respeitando as medidas judiciais se acontece alguma coisa de vazar alguma coisa Nossa Excelência você não acha que estaria prejudicando o gestor não? gente pelo amor de Deus agora eu peço a vocês também quem está contribuindo quem contribuiu escutou eu falando que a única pessoa vamos falar grosso modo que estaria representando o gestor sou eu me pergunte fulano está pedindo valores para ajudar o gestor isso procede? então eu vou informar para vocês e vou informar quem não procede olha a falta de responsabilidade desculpa gente eu estou trazendo isso aqui mas num deslize desse quem vai constar que desrespeitou a ordem judicial vai ser meu cliente quem vai pagar o preço por isso vai ser ele e quem está fazendo a bagunça vai ficar calado então eu peço um pouco mais de responsabilidade nessa situação não atrapalha o nosso serviço não queira prejudicar mesmo que inconsciente o nosso gestor tá bom? é só um pedido que eu faço e advirto a todos também se uma situação dessas de quem tem contato comigo tá bom? outra coisa vamos aproveitar aqui esse gancho e falar de uma outra situação infelizmente tem uma organização criminosa agora sim existe por detrás de todo esse pano de fundo essa fumaça que estão soltando por aí e essa organização criminosa o que ela faz? ela chega lá ela pega a foto do doutor Daniel Barbosa cria contas no Telegram pra vender valores aportes investimentos eu já informei também que a gente não está fazendo isso mas as pessoas se deixam levar por esses exterionatários eu já vou deixar claro pra todos que várias contas já foram fechadas que a autoridade policial e o ministério público já está com os dados de boa parte dessas pessoas a que vão responder pesadamente também estão achando que é brincadeira a situação já está bem avançada mas eu peço a todos vocês que tenham um pouco de atenção se eu já informei que o nosso gestor meu amigo companheiro Daniel Gargord não está se comunicando por óbvio que ele não está abrindo conta no Telegram pra falar com ninguém se não ele estava aqui comigo do meu lado podendo falar então parem de jogar o dinheiro fora aí se por aventura você fez esse investimento você tem o número da conta que você você tem esse comprovante vai numa delegacia e denuncia essa pessoa que ela está se passando por terceiro se não tem coragem de fazer isso manda pra mim a gente resolve isso mas não deixa passar que essa pessoa está lesando a cada um de vocês olha eu vou falar uma coisa aqui aproveita a oportunidade e manda um abraço pra minha amiga doutora Meire doutora Meire eu estou devendo um retorno de telefone de ligação pra senhora gente deixa eu te falar a doutora Meire ela cansa de falar pras pessoas não façam esse depósito isso não é do nosso gestor e as pessoas mesmo assim insistem se você soubesse como é que essa mulher é brava essa mulher brava ela tem dois metros e meio de altura Deus me livre alta brava gente preste atenção quando ela fala sério é porque realmente precisa chamar atenção então vocês vossas excelências que tem acesso a doutora Meire se ela falar não vá porque não é prudente ela sabe o que ela está falando é uma advogada de responsabilidade uma advogada de peso muito conceituada e respeitada dentro da UAB então aproveite aproveite o contato não dê um passo sem consultar um advogado vai na delegacia por algum motivo não custa nada não vá gente não custa nada pergunte pergunte antes quem foi amigo da doutora Meire fui chamado fui convidado o que eu falo o que eu leio eu fico deixo de verbato ela sabe o que eu estou falando aqui tá bom que Deus abençoe doutora Meire não brigue comigo nunca Deus te abençoe gosto muito de vossa excelência meus amigos então essas contas do Telegram não pertencem ao Manier estão usando a foto dele estão usando copiando o jeito de falar para iludir vocês tá se eu não me engano foram sete contas que a gente conseguiu fechar até agora e o Telegram está informando todos os dados das pessoas então se você está pegando achando que está no país de Alice das Maravilhas não sei se o filme é esse Alice sei lá cuidado cuidado que quem vai fazer papel de boca foi você que está realmente achando que está enganando alguém está enganando esse próprio essa fatura chega tá bom deixa eu ver mais o que eu preciso falar aqui tchau espera meus amigos vamos lá para outra situação aqui vou falar um pouco sobre holding depois vou na mensagem mais importante a notícia mais importante tá eu estou com um monte de mensagem atrasada por causa dessa situação familiar tem tempo que eu não olho os e-mails minhas mensagens às vezes eu observo a minha pessoa mas você não me atende tem quatrocentas e tantas mensagens atrás eu peço desculpa para vocês mas a partir de quinta-feira da semana que vem eu vou retomar retomar a produção das rondas tem algumas atrasadas se eu não me engano são cinco tá a partir de quinta-feira eu vou retomar para entregar essas que estão pendentes tá assim que eu retomar eu já vou abrir dez vagas para a roda somente isso tá quem quiser agora quem não for fazer agora não me manda mensagem para não sobrecarregar mais ainda ah eu posso fazer agora pagar depois não temos condição de fazer isso nesse momento então essas dez que a gente vai abrir nesse momento é só realmente para quem for querer fazer e pagar tá e por quê com as notícias que a gente tem exibido de possibilidade real de liberação eu não vou poder me comprometer com mais que isso nesse momento porque depois a gente vai ficar junto com os gestores nas liberações tá então eu peço a vossa excelência quem tiver interesse nesse momento que eu realmente quiser fazer tá eu vou pedir que me mandasse pode me mandar um zap também mas eu preferir que me mandasse mais um e-mail daquele do ProtoMail tá porque ali eu vou eu vou fazer um pentefinho muito breve e eu entrarei em contato com cada um de vocês tá não tem como fazer mais nesse momento porque se libera para os próximos dias pelo menos esse compromisso eu vou fazer tá logicamente depois que finalizar a questão dos gestores pagamentos contrato pra lá contrato pra cá a gente vai tomar a rédea e fazer de todos os amigos mas eu sei eu gostaria de fazer de todos nesse momento mas eu não tenho condição de fazer para receber depois tá mas muito em breve a gente vai organizar a de todo mundo e aí eu já estou contando aí com o apoio de dois grandes amigos aí de Campo Grande doutor Roberto um abraço doutor Limpo um abraço doutor Limpo eu fiquei de apresentar para vossas excelências mas na hora certa é um contador de piso doutor Roberto um advogado de piso também fico muito feliz por teres conhecido e por através de vossas excelências eu ter podido ajudar muito minha esposa muito obrigado por tudo tá então gente a situação é essa tá é quinta-feira da semana que vem eu volto na produção das outras que estão atrasadas agradeço a todos que tiveram essa paciência enorme por conta dessa situação que a gente atravessou e está atravessando ainda e logo depois a gente vai tomar a frente de mais dez vagas para a roda esperando que talvez antes de eu concluir essas dez já tenhamos as liberações tá bom agora vamos lá qual outro ponto vou ver como é que está meu tempo aqui eu não posso demorar muito outro ponto meus amigos quando eu mencionei que já tem eu estou pronto aqui preparado para pagamento tá eu não só abordei esse assunto pelas informações que sempre os representantes dentro da plataforma tá mas também a auditoria no MRB finalizou então eu não recordo agora se já reabriu nesses dias ou se está reabrindo agora tá quem tiver um contrato atrasado não se preocupe o seu contrato vai chegar não precisa eu peço que não mande ah o meu contrato não chegou o meu estava sendo feito uma auditoria eu tinha informado a todos e eu ainda tinha alertado quando tivesse para pagar para liberação a plataforma ela ia liberar então nesse momento já foi feita a auditoria e não existe lá mais conversa de auditoria essa foi a informação que eu tive tá então as coisas estão indo muito bem os ah eu vou falar outra coisa recentemente tem um conhecido meu que eu gosto muito e ele estava falando aí ah o doutor Breno é que faz os contratos não meus amigos não os contratos eles vêm prontos a plataforma é que fornece os modelos e o pessoal do escritório lá do MFB eles fazem toda a depação não sonhou responsável por esses contratos mas a turma está é pronta para retomar essa caminhada eles tem o controle de todo mundo que está pendente e na hora que eles concluírem tudo eles vão nos avisar para que a gente venha aqui aí sim se vossa excelência não recebeu entre em contato porque aí a gente vai falar olha ficou pendente esses aqui eu creio que isso não acontecerá porque a organização é muito grande tá mas eu só penso aguarde porque vai chegar não precisa ah eu não recebi o meu não adianta cobrar mandar mensagem para mim não adianta cobrar da DACA que tem que ser dobrado com um monte de outras funções é uma profissional de preso de responsabilidade é uma pessoa que eu não pensava que fosse tão grande competente como tem se apresentado mas essa parte não é com ela tá o escritório eles tem controle de tudo é uma organização o Daniel é muito grande vocês não fazem ideia então eles tem exatamente lá a relação de todos que estão pendentes e o seu contrato vai chegar na sua mão não se preocupe isso não vai atrapalhar em nada esse período de atraso o seu contrato chegará às suas mãos tá então eu não sei se essa liberação está sendo automaticamente para todos os gestores nesse momento eu creio que não talvez já teve alguém que já teve essa liberação antes da gente tá mas a nossa foi agora tá e a gente fica contente nessa expectativa por isso que a gente está euforo mantém-se firmes porque as coisas estão caminhando muito em breve seu contrato tá pendente ele vai chegar tá bom então o que que eu falei no início né tem gestor pronto com tudo preparado para a liberação precisamos somente que a plataforma nos repasse essa autorização na hora que ela apertar o botão que entrar em contato abrir a porteira no caso do MRLB já está tudo pronto para a repasse dependemos da liberação sim mas chegando não se preocupem vai ser praticamente automático e com essa liberação da auditoria nesse momento é que a nossa alegria ela se intensificou muito tá bom então mantenha-se firmes as coisas estão caminhando talvez a gente gostaria eu pelo menos que já tivesse acontecido muita coisa aí para acalmar o coração da gente mas muito em breve o nosso momento está chegando qualquer coisa continuarei à disposição de cada um de vocês e eu aproveito aqui a oportunidade tá que nem eu já falei no início estamos apresentando todos os documentos que possuímos para facilitar o trabalho do judiciário mostrar a questão de caráter do nosso gestor da mesma forma que os outros juristas estão trabalhando aí tá então continuamos respeitando as determinações estamos colaborando e muito e muito em breve tudo isso vai passar então nesse momento eu trago aqui a todos vocês sem desrespeitar decisão judicial eu trago a todos vocês um grande abraço do nosso gestor sintam-se abraçados por ele recebam o respeito o carinho e a consideração do nosso gestor amigo e companheiro Daniel Barbosa ele está firme e confiante que muito em breve todos participaremos de uma grande festa fique com Deus muito obrigado mais uma vez por sua audiência muito obrigado pelo carinho pelo respeito pela consideração saiba que são reciclos que Deus abençoe todos vocês uma boa tarde uma boa noite um bom dia uma boa madrugada a todos vocês fiquem com Deus